Aí tava no avião, o Lula, o Bolsonaro, o Neymar e um estudante. Aí o piloto diz, o avião vai cair, senhoras e senhores, só temos apenas três paraquedas. Aí o Neymar vira e fala assim, olha só gente, eu sou um dos melhores jogadores do mundo, eu sou a esperança da seleção brasileira, eu não posso morrer. Pegou o primeiro paraqueda e pulou. Depois foi o Lula e falou assim, companheiro Bolsonaro, companheiro estudante, eu sou o cidadão mais honesto desse Brasil, eu não posso morrer. Pegou o segundo paraqueda e pulou. Aí o Bolsonaro olhou pro estudante, o estudante olhou pro Bolsonaro, o Bolsonaro vira e falou assim, olha só estudante, aí eu vou me sacrificar por você, porque você é o futuro da nação aí, tá ok? Aí o estudante olhou e falou assim, não Bolsonaro, por favor, o que seríamos de nós sem você? Você não pode morrer, ainda tem dois paraquedas, vamos? Aí ele falou assim, como assim dois paraquedas? Pois é, o Lula pulou com a minha mochila. E aí E aí E aí